Agora vem se aproximando o Frack Daddy, número 18, esse tortilho cinzento, vem se aproximando o número 18, o Frack Daddy, também agora 19, o Javas War, entrou o tortilho cinzento, o Frack Daddy, vai chegando o Javas War, primeira prova da triplice coroa americana, entrou o Javas War, colocado o Frack Daddy, o Will take short ali por dentro do Frack Daddy, e se aproximando, vai Jack, a ria completamente encharcada, choveu muito em Churchill, Deus, colocado o Oximal, pala-se mal, se vai fazendo, giant finish, tudo pronto para a partida, talvez agora, a tensão foi dada a partida para o Kentucky Derby, versão 2013, primeira prova da triplice coroa americana, a ria completamente encharcada, fica atlantada para o Forensky, tem a cabeça sobre o Golden Sense, que ocorre em segunda, pala-se mal, se tomou a segunda, Golden Sense em terceira, vem razando em quarto, o Oximal por dentro em quinto, vai Jack em sexto, It's My Look Day, depois o Javas Finis, indefinidas as disposições, vai Frack Daddy aqui para fora, vai take short pelo centro, com o espírito da primeira passagem, Normand Invasion, o verão na laser, a sequência do Jarman Kitten, Golden Soul, Urbi Mailucci, revolucionário, Helene Superstar, até o último que achava, Suor, topou a ponta, pala-se mal, se vai acelerando, o treino da vanguarda, tem 2 e 3, correntagem, para vir, razando, tomando a segunda, vai Jack lá para fora, vai passando para a terceira, Golden Sense, atrasando para a quarta, o Oximal por dentro, correndo em quinto, vão pegando a reta oposta, e vai acelerando, o treino da vanguarda, número 10, na mantaria, completamente encharcada, Kentucky Derby, 10 é o ponteiro, na ponta, pala-se mal, se mantém 2 e 3, e vai acelerando, correndo em segundo, vai Jack lá para fora, correndo em terceiro, Golden Sense, por fora, correndo em quarto, Oximal, em quinto, Maluc D, em sexto, Normand Invasion, aparece correndo em sétimo, na oitava colocação, Schorman Kitten, em nono, James Finns, em décimo, Urbi, depois vai Will, Take, Jared, Frank Dead, Golden, Sudoff, Hernanais, Maluc D, Revolucionário, Helene Superstar, e Xava Suor, e vão buscando a grande curva na ponte, pala-se mal, se é um correnteiro, portanto, Oximal, correndo em segundo, confiração em terceiro, Normandes Invasion, em quarto, Golden Sense, aparece correndo em quinto, Smailuk D, em sexto, Urbi, correndo em sétimo, Golden Sense, aparece correndo em oitava, avança aqui por dentro, Urbi, avança para fora, Normandes Invasion, pelo centro, correndo, pala-se mal, se contorna a curva de chegada, e entra no peda-se mal, do quinto, que dá para vir, na frente, o Normandes Invasion, olha para a cabeça, pescoço, Oximal, correndo em segundo, com o Urbi, uma bola de lamba, vem voando baixo, toma a terceira e toma a segunda, Normandes Invasion, tem a ponta pelo centro, em cabeça, pescoço, Urbi, avança para fora, aparecendo Golden Sense, tomando a terceira colocação, e avançando, Revolutionair, Revolutionair, vai avançando aqui por dentro, e também avançando na luta, o cavalo, Maylute, com grande ação, Urbi, ponteiro, chamando no braço, tem dois correntes, Golden Sense, o Correndo, em segundo, Revolutionair, em terceiro, Normandes Invasion, cursa uma faixa, na Urbi, em primeiro, Golden Sense, o Revolucionair, Normandes Invasion, Maylute, Oximal, vamos aguardar, levou Urbi, Urbi, levou, Macho Cajão, três anos, americano, filha de Mare, na Lei de Liberty, por Plydele, viatório de Urbi, dezesseis, na manta, cheia de lágras,